Bom, são uma semana de bastante trabalho pela Guarda Municipal, tivemos aí auxiliando em inúmeros eventos, tivemos eventos culturais em alguns pontos da cidade, tivemos com o pessoal dos escoteiros, tivemos o pessoal fazendo eventos nos instandos do motoclube, tivemos aí eventos também no Dragões da Vila, então são eventos culturais, alguns beneficentes, enfim, que a Guarda é solicitada para fazer aquele apoio de segurança para os participantes. Além disso, tivemos alguns eventos esportivos, onde foi necessário o trabalho também da Guarda Municipal, auxiliando os árbitros e também dando a segurança necessária a quem foi lá para assistir nos locais. Além disso, tivemos aí um final de semana de bastante movimentação na nossa cidade, patrulhamento intenso nas áreas de balneários, porque o calor, quando a gente sabe quando está mais quente, as pessoas buscam esses locais como alternativa de lazer. Além disso, a gente pode destacar algumas ocorrências onde culminaram em prisão. Foram quatro prisões nesse final de semana, sendo dois indivíduos em uma mesma ocorrência, onde ambos aí, de acordo com o que está no boletim de ocorrência, são usuários de droga e acabaram agredindo a mãe e quebrando alguns pertences dentro da residência. A guarda foi acionada pelo local, bastante confusão, eles estavam bastante alterados, tentaram agredir o pessoal das guardações, mas, felizmente, acabaram sendo detidos, encaminhados até a delegacia, onde o delegado optou pela prisão de ambos. Além disso, foram mais dois procurados, capturados aqui na nossa cidade, um deles aí pelo crime de tráfico, estava sendo procurado e foi localizado, e o outro cidadão aí por pensão, um crime cível. Então, foram essas três ocorrências que culminaram em prisões, ademais, bastante atendimento de perjurbação do sossego, bastante desinteligência pela cidade, mas, felizmente, aí, ocorrências que foram toreadas aí da melhor maneira possível, para que chegasse a uma solução. Ademais, um trabalho preventivo de patrulhamento em toda a cidade, nos bairros mais afastados, também na área central, a gente está chegando mais próximo no final do ano, então aumenta o movimento, tanto no comércio, quanto nas vias da cidade. A gente está atento a isso, junto com a Polícia Militária e Polícia Civil, para fazer um excelente trabalho, aí, fazendo esse atendimento à nossa população. Na semana, a gente sabe que na sexta-feira vai ter a questão da Black Friday, né, então a gente sabe que vários comércios fazem promoções, aumenta bastante o fluxo de pessoas, então a gente já está com uma operação específica para isso, junto com a Polícia Militar, principalmente, na questão do patrulhamento preventivo. Um grande abraço a todos e uma excelente semana.